Música Bom dia galera, meu nome é Milena Teruel Estamos começando mais um Bom Dia Fábio Seja essa manhã de segunda-feira, manhã preguiçosa, tá? Então, antes de eu falar, eu vou deixar o Douglas cantar um pouquinho Simbora, deixa comigo É o vento que passa e leva, raio trilho de luz amarela, planta o pé no chão O amor dando volta na terra, acuíris de luz aquarela, manda a coração Vamos ver o tom do sol e ter a mão, uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passeia peito nuvens no céu Tem a mara tinta, color e papel Vamos ver o tom do sol, me der a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passeia peito nuvens no céu Tem a mara tinta, color e papel Agora sim, né, depois aí dessa voz maravilhosa na, cadê? Dessa música maravilhosa na voz do Douglas É, vou falar então a nossa programação do dia Às 13 horas a gente tem o programa Dicas do Estúdio Que lá ela apresenta pra gente E mostra aí tudo, né, tudo um pouco desse mundo da produção musical, tá? Então não percam hoje, às 13 horas, Dicas do Estúdio Às 15 horas tem eu e o Ed apresentando pra vocês então o Fábrica em Cena Tá? Com mais um tema muito bacana pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar Às 17 horas temos o programa Momento Nostalgia, tá? Com o nosso DJ Técio Queiroz É, Alvi Vasco, tá? Homenageando mais um artista aí Incrível pra gente, tá? Então fiquem ligadinhos às 17 horas Momento Nostalgia Às 19 horas DJ Técio volta Só que pra fazer agora A live de funk, tá? Então nosso Momento Funk Tá rolando ainda É, então fiquem ligadinhos às 19 horas Hora do funk E às 20 horas, vocês já sabem Tem eu e o Douglitz Apresentando o Boa Noite Fábrica De novo, tá bom? Bom, falei que Douglitz Chamo o Douglitz Douglitz, cante Eu me dei torto pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que me desafiei Ignorou o meu sentimento Tente entender o que eu te fiz Ainda sinto essa angústia que tento Quero saber Aonde foi Que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Foi prisioneiro da paixão Você mentiu em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai Duvido Alguém amar como eu amei você Agora sim, né? Vamos então dar continuidade A nossas programações E já diretão Falar das nossas dicas da manhã Bom Hoje teremos os vídeos Do workshop de férias E também do biblioteca A qualquer momento Aqui no nosso feed Então fiquem ligadinhos Pra não perder Mais um workshop de férias Hoje é dia da hashtag Fábrica ZL indica Tá? Então Onde um dos nossos educadores Vai indicar pra vocês Alguma coisinha aí Pra vocês estarem consumindo Na quarentena Tá? Então fiquem ligadinhos Pra não perder também O nosso hashtag Fábrica ZL indica Bom Agora vamos ao nosso momento Dicas da manhã A primeira dica que eu tenho pra vocês É Que o pessoal do Ministério do Turismo E a Antiguidade do Egito Lá da América Hosen Center And Itin Mais conhecido como Arce É Eles desenvolveram Um tour virtual Né? Enfim Um tour com realidade virtual Nas tumbas do Egito Tá? Então tumbas assim Que foram construídas Há mais de 3 mil anos atrás Chegou o seu momento Tá? O tour virtual Está disponível No site deles Vou deixar descrito Aqui pra vocês Tá? É Pra vocês que terem Essa experiência Incrível aí Tá? Então Essa foi minha primeira dica A segunda dica que eu tenho pra vocês É do programa Do Miss Que se chama Coleção Memórias de Cinema É Já falo dele aqui Um tempão também Pra vocês Tá? E o que eu quero dizer É que hoje Quem vai estar fazendo um bate-papo Muito bacana lá Né? Nesse quadro do Miss É o Luiz Castellini Tá bom? Às 20 horas Lá no site E também no Youtube Do Miss Tá bom? Então Não percam Que vai estar muito bacana A terceira dica É do Arte como respiro Né? Que é um projeto do Itaú Cultural Eu já falei um pouquinho deles Aqui também pra vocês É Mas eu queria falar de novo Porque eu enfim Fui dar uma acompanhada E tá muito legal Tá muito legal Pra deixar ele lá Enfim Não insistir Pra que vocês Vejam Tá? Porque os assuntos Que eles estão abordando São assuntos Assim ó Maravilhoso E abre um Abre o nosso olhar Assim Tá? Então É Fica aí Novamente A dica pra vocês Do Arte como respiro Que é um projeto Do Itaú Cultural Então entrem lá No site do Itaú Que vai estar tudo detalhadinho Pra vocês Combinado? E a quarta e última dica É pra falar Que o Intensivão E o Festival Cultura em Casa Ainda está rolando Eles estão atualizando Diariamente Tá? A programação Então não tem como A gente trazer aqui pra vocês Né? Exatamente Quem vai estar lá Tá bom? Mas Não deixem de acompanhar Entrem lá no site Do Cultura em Casa Pra estar vendo aí Confirindo quem vai estar No Intensivão E no Festival Cultura em Casa Combinado? Bom Esse foi o nosso programa de hoje Eu me despeço por aqui Um beijo enorme pra vocês E até mais tarde Um beijo enorme pra vocês Um beijo enorme pra vocês